Então bora lá pra aula da aula, mas é sucessora, é antecessora, é antecessora que vem antes, é sucessora que vem depois, após, certo, depois, após, é a mesma coisa, então vamos lá, o que que é isso? Então vamos lá, ó, ó, exercício 1 dentro, dentro, dentro do que? Vamos lá, dos conjuntos naturais, a gente vai ter que analisar item a item e falar se é verdadeiro ou falso, então o que que a gente vai olhar? Se a gente tá olhando o item A, olha o item A, busco o Carlos, e ele falou que é conjuntos naturais, aí as vezes você tem que ver se o exercício dá alguma informação, Então a gente só tá vendo os números positivos, porque conjuntos naturais são os números positivos, então todo, todo, ou seja, todo, todo, número natural tem um sucessor? Hum, o que que é isso? É o número que vem depois, então, ó, qual que é o sucessor do 1? Não sei, professor, é o 2, qual que é o sucessor do 2? O que que vem depois do 2? 3, muito bem, Alano, quem que é o sucessor do 4? O 5, certo, do 3 ou do 4? Do 4, é o 5, então é o 5, mas qual que é o antecessor do 5? O que é isso? É o que vem antes, qual que vem antes? 4, pronto, então antecessor, e o sucessor, é o 6, beleza? Mas vai depender, antecessor e sucessor, vai depender de quem você está perguntando. Você vai entender o que eu estou falando, mas vamos focar aqui no item A. Então, todo número natural tem um sucessor? Pega qualquer número natural positivo. Pensa aí no 1. 1 milhão. Qual que é o sucessor de 1 milhão? 1 milhão em 1. Qual que é o sucessor de 1 bilhão? 1 milhão em 1. Do 500? 501. Lembra lá que o conjunto dos naturais, ele é infinito? Então, sim, é verdadeiro. E sempre vai ter 1 depois. Qual que é o sucessor de infinito? Infinito mais 1. Isso aí. Item B. Todo número natural tem um antecessor? Ah, do céu, então é verdade. Calma. Não é sempre, do céu. Não é infinito? Mas, ó. É infinito, mas ele tem um começo, mas ele não tem um fim. Ó. Lembra dos naturais? Ele começa com um número, que é o 0. Qual que é o sucessor do 0? Tá bom. Qual que é o antecessor do 0? Não existe. Por isso que não é. O último número, ou no caso, o primeiro, né? Primeiro número, ele não tem antecessor. Beleza? Também se fosse o N asterisco, também não teria o antecessor, porque o primeiro número seria o 1. Beleza? Item C. O antecessor. Pode ser escrito N menos 1. Ah, que sorte. Português é matemática. Calma, aluno. Respira. Lembra que eu falei aqui no matemática, eu preciso saber. Você, aluno, vai dominar matemática até com letrinha ou não. Vamos por partes. Ó. A gente já sabe. Vamos pegar os naturais mesmo. Começa lá. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Beleza. O que é isso daqui? O sucessor é o da frente. É mais 1. Esse daqui é o mais 1. É o sucessor. Pensa que o N, se a gente perguntar, lembra da referência. Qual que é o sucessor do 2? É 2 mais 1. Qual que é o sucessor do 3? É o 3 mais 1. Então, quando ele está falando aqui, ó. N mais 1 é o número que você deu como referência, mais 1. Opa, aqui é antecessor, né? No caso. Eu estou explicando. Vamos focar no D, então. Porque eu fiz toda a explicação para o D. Então, aqui, ó. D, sucessor pode ser escrito por N mais 1. Então, a gente está falando que é tudo mais 1. Então, se a referência é 2, é 2 mais 1. Se a referência é 3, é 3 mais 1. Então, sim. Esse N, ele está falando que é a nossa referência. Então, sim. Eu vou... E o antecessor? Vou explicar o antecessor, porque a gente já responde a C e a D. O antecessor é o anterior. Então, é menos 1. Ó, deixa eu apagar isso aqui para não ficar confuso. Qual que é o antecessor do 4? É o 3. Qual que é o antecessor do 3? É o 2. E o que você fez? Você só tirou 1. Então, ambas vão ser verdadeiras. Antecessor, a gente representa como N menos 1. E sucessor, a gente representa como N mais 2. Legal? Beleza? E tem E, a gente vai fazer mais e vai cada vez ficando mais confiante nisso daí. Confia. Confia. Confia no progresso. O sucessor. O sucessor. O que é sucessor? Fiz certo. Sempre confunda sucessor e antecessor. Então, foca em 1. Se você sabe o antecessor ou o sucessor, sabe que o outro é o contrário. Qual que é o mais fácil de você lembrar? O que vem antes. O que vem antes. É antecessor. Então, se o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois. Beleza? Eu gosto de guardar assim. Então, beleza. O sucessor de QN1 é o QN3. Certo, é verdadeiro. Vem depois. Calma, aluna. Lembra? Tem que ser o logo depois. Que é o N mais 1. Então, o sucessor do QN1 é o 502. Por isso, o item E é falso. Lembra? A gente foca no item E. Então, pega aquela carentinha da hora. Vou pegar agora a laranja. A laranja, acho que a gente viu o que eu pegou. Dá um check da nervosa e bora pro próximo exercício. Bora, 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 bora. Item 2 dentro dos conjuntos naturais. Isso é, calma. Vai. Tá animado, tá animado. Ó, conjunto dos naturais. A gente vai ver cada item se é verdadeiro ou falso. Simples assim. Bora olhar aí do lado e já era. Item A. O sucessor. Professor, sucessor é o depois. Isso. Porque esse antecessor é o antes, o sucessor é o depois. Beleza? Vamos ver o que ele vai perguntar. Do número 5 é o 4? Opa! Tá falso. Tá tudo falso. Calma, calma, calma. Olha que legal agora. Aciocínio lógico de novo. Essa questão, a gente viu que é falso. Essa sentença é falso. Só que agora tem um ou. Ou. Ou mudou toda a história. Porque agora a gente tem que ver. A primeira sentença e a segunda sentença. E agora vamos ver aqui. O antecessor do 5 é o 4? Opa! O antecessor do 5 é o 4. Qual é o número que vem antes do 5? É o 4. Então isso aqui é verdadeiro. Então a primeira. A gente descobriu que é falso. E a segunda é verdadeira. Só que como ele colocou ou. Se uma delas tiver verdadeira. A sentença como um todo. Ela tá verdadeira. Isso é raciocínio lógico. Deixa nos comentários se você quer que eu faça uma questão. Uma aula só sobre raciocínio lógico. Que é bem legal também. Item B. Todo, todo, todo. É algum? É um? É dois? Não. São todos. Todo sucessor é a soma do anterior mais um. Então vamos lá. O que ele tá falando? Todo sucessor é a soma do anterior mais um. Então vamos pegar aqui. Qual que é o sucessor do 6? Do 5 é o 6. Eu já dei a resposta. Então se o sucessor do 5 é o 6. Agora vamos continuar. É a soma do anterior mais um. O 6 não é a soma do anterior mais um. É isso que ele tá falando. É verdadeiro. Ele só jogou as palavras aí. Pra tentar te confundir. Mas aqui no Matemática de Saber. Você aluno. Não cai nessa. Beleza? A gente sempre faz passo a passo. E a gente segue lá. Vou fazer até de novo. Só pra você visualizar. Todo sucessor é. Até agora ele não tá falando nada. Mas ele tá perguntando se é todo. Faz diferença, né? É a soma do anterior mais um. Então vamos por partes. Qual que é o sucessor do 5? Vou até pegar outro número, né? Do 10. É 11. E aí o que ele falou? O sucessor é a soma do anterior mais um. Pega o anterior do 11. Qual que é? E soma mais um. Vai dar quanto? É 11. Logo, todo sucessor é a soma do anterior mais um. Da hora essa questão, hein? E tem C. Sir, é verdadeiro ouvir a questão. Claro. Então vamos ler. Mas não importa saber se é verdadeiro. O falso. O importante é a gente entender a questão. Todo, todo. Lembra? Todo é algum, é um. Não, é todo. Todo é todo. Número antecessor. Sir, é o que vem antes. Pode ser representado como N menos 1. Sir. Acho que era isso mesmo, né? Você pega ele e tira 1. Isso, aluno. É só isso. Até agora. Você consegue. Até agora, tá certo. Mas ele te perguntou alguma coisa? Não, ele não perguntou nada. Onde N é o número da referência? Opa, beleza. Lembra que a gente perguntou, falou que a referência importa? Porque qual que é... 11 é o sucessor? Eu não fiz a pergunta inteira. 11 é sucessor do 10? Ah, sim. Aí é. 11 é sucessor do 12? Não. Ele é antecessor. Então depende da referência que você está colocando. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Entender a diferença. A diferença. Ou seja, é igual? Não. Que é diferente de um sucessor para o antecessor. São duas unidades. Certo? Sim. Vamos lá, aluno. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o 5 como referência. Qual que é o sucessor do 5? 6. Qual que é o antecessor do 5? 4. Muito bem, aluno. Agora ele está perguntando a diferença do sucessor e o antecessor. Ele está perguntando entre o 4 e o 6. Quantas unidades a gente anda? Sempre vai ser a referência e depois mais um. Então sim, são duas unidades. Está perfeito. Porque para cá a gente fez n menos 1. E para o sucessor a gente fez n mais 1. Daorinha essa questão aí. Essa aqui traz todos os conceitos que a gente estudou para cima. E uma questão só. Maneiro. Você não acha nada legal. Aluno, com o tempo, você vai começar a achar isso legal. Aí você vai falar assim. Você vai começar a rir sozinho. Vai por mim. Vai por mim. Vai. Entendem. Entendem. O sucessor. O sucessor do sucessor é n mais 2. Você já me perdi. Então como é que a gente faz para responder uma questão? A gente começa do começo. Respire. Vamos lá. O sucessor do sucessor é n mais 2. Senão n é a referência. Então ele falou. Vamos pegar. Sucessor do sucessor. O que é isso? Vamos pegar. 5. Sucessor. 6. Sucessor. 7. Então. O n é a referência. Isso aqui é a referência. A gente perguntou qual é o sucessor de 5. Então 5 é a nossa referência. Então vamos nomear ele de n. Agora vamos ver o que ele perguntou. O sucessor do sucessor é n mais 2. Qual que é o sucessor do sucessor? 7. Por quê? Qual que é o sucessor do 5? 6. Qual que é o sucessor do 6? 7. Isso é sucessor do sucessor. Ah. Estou entendendo, professor. E quantos? Como é que a gente faz o sucessor do 5? Não é n mais 1? E depois a gente não faz do 6 em relação ao 6. Não é n mais 1? Mais 1. Beleza. Só que a gente nomeou que o n é só essa referência. Soma 2. 1. 2. Vai virar o sucessor do sucessor. Beleza? Essa questão. Nível hard. Mas pra gente foi mel na chupeta. Pega aquela canetinha da hora. Pega, dá um check. E aluno. Você viu o sucessor e o intercessor. E você viu no nível hard. Quem sabe mais? Sabe o menos. Pode ter certeza que agora você sabe muito mais. Que muita gente. E bora. Isso dá demais. Bora, bora lá. Tchau.